Em briga de leão, deu Psy campeão. A briga foi grande dos dois leões do Nordeste. Foi mesmo. A última vez que eu vi uma briga dessa foi no Discovery Channel. O primeiro jogo foi 1x1 na Ilha do Retiro, com um golaço do Fortaleza e um golzinho do Sport no último suspiro do jogo. O Sport precisava fazer gol na jaula do leão do Psy, mas era o Fortaleza que vinha pra cima com a gota querendo dar um mata-leão. Um leão dando mata-leão em outro leão? Como é isso? Não sei, João. Só sei que foi assim. Olha esse lance, Chico. Moisés deu uma entortada em Sabino e caiu na área. Pênalti. O infeliz deixou o pezinho só pra deixar a torcida do Sport bem mansinha. Vixe, não deu pra ver nada. Isso é um editor shibata. Vamos ver só o replay. A bola passa debaixo do sovaco de Maílson. E teve um milagre no castelão. Olaf tirou no susto. É o Aleph. Ai, dentro, João. Mas ele gastou o milagre porque não valia mais nada. E pra agitar a final, tem que ter polêmica. O juizão deu o pênalti, mas o Vá chamou e disse que foi fora de área. Ei, Laiá. O apito do homem caiu no chão. Foi uma fuleiragem danada. O Sport ainda tenta o último suspiro, mas sem sucesso. E termina a resenha. Leão do Psy, bicampeão da Lampions League 2022. E pra cachorra de peruca, agora só resta sofrer o ano todinho pra não cair pra série C do brasileiro. Deixe o like nesse vídeo e entre no nosso grupo de WhatsApp ou Telegram e baixe todos os vídeos para vocês frescarem à vontade com a galera. Links na descrição.